Tudo bem? Bom dia. O que você pode nos adiantar, se é que é possível, a respeito da tua ideia de time para o próximo jogo? Pois é, vamos ver. Dentro da normalidade deve ser o mesmo, a princípio. Mas eu não quero te afirmar isso, tá? Quero ver como é que vai ser a reação dos jogadores amanhã, de alguns jogadores, que normalmente se desgastam mais. E decidi isso lá na quinta-feira. E decidi isso lá na quinta-feira. E decidi isso lá na quinta-feira.